Ya, é cota, parça e cabunga, velho, um pontado Moço, é monte, tudo direito Cê tá por conta de um menino que tem pitada pelado com ele Pitada pelado, liga Cabo Verde A mim gosta de cabelo, beijo, mato grosso, ok? Chiga dentro de club, moja dama boa de saia branca Saia branca, um pontado de naimo Dama com mãe, cateneia time Ita michi bunda tipu anaconda Ita saca bunda tipu moutang onda Yubi bunda tipu kargudu familie kuna munda Urparu bali, dama tenei wong pitada peli Baby, please, danse up for me Baby, please, danse up for me Danse up for me Yo quero Yo quero pitar a pelada Me gusta Me gustaría el pitar a pelada Cabelo, beijo No, no Cabelo, beijo No, no Yo quiero Yo quiero pitar a pelada Me gusta Me gusta el pitar a pelada Cabelo, beijo No, no Cabelo, beijo Oh, no, no Credo Nubidade, dupe bunda de menino Ita saca sabe Ngoasta na mi pampude Fica gabo Pa no pudiria Cacacave Puta pum pan duro Tipu efeito Quarantena Bubunda fresco Tipu mousse Na gilera Unduro na bote Tipu bia Fada Coquera Rap Quarantena Canipa Me gustaría el pitar a pelada Me gustaría el pitar a pelada Yo quiero Yo quiero pitar a pelada Me gusta Me gustaría el pitar a pelada Cabelo, beijo No, no Cabelo, beijo No, no Yo quiero Yo quiero pitar a pelada Me gusta, me gusta o pitar e apelar Cabelo verde, no, no Cabelo verde, no, no Ah, pitar e apelar o sábio Amém